What's up? Vou deixar o link aqui na descrição pra você poder estar acompanhando esse canal aí Que é muito interessante, tá? E galera, um trailer bem curtinho, eles lançaram hoje, tá? Dia 26 do 5 Eu vou estar colocando aí pra você poder estar assistindo, tá? São dois trailers aí Um eles lançou há 5 dias atrás E o outro eles lançaram hoje Vou colocar os dois aí pra vocês poderem estar acompanhando E galera, a atualização aparentemente vai ser incrível, tá? Eu julgo dizer que essa semana aqui já está saindo Hoje é quarta-feira, né? Senão, como eles soltaram quarta-feira Geralmente eles fazem esses teasers na quinta-feira e tudo mais, né? Como eles estão trazendo já provavelmente essa semana A gente já terá alguma novidade, hein? E galera, comenta aí o que vocês acharam desse trailer O que você está esperando dessa atualização E como você está assistindo sobre isso, beleza? Eu quero ler o comentário aí de você aí na descrição Beleza? Então tamo junto Um grande abraço e fui! Acompanhe até o final que os trailers estão incríveis! Acompanhe até o final que o mar Storm ...to catch up on the news from the outside with a bartender... ...to go back in time, at least for a while... ...when you could just sit at the counter, unafraid of being eaten... ...and we will surely avenge those who were gone just a few steps away. ... 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 Tchau, tchau.